Boa tarde, Edgar. Agora sim, boa tarde. Tudo bem? Oh, até que enfim. Boa tarde, Edgar. Boa semana pra você. Muito obrigado. Pra você também. Chefe, boa tarde, João Vitor. Tudo bem? Boa tarde, Alex. Tudo bem e você? Boa tarde. Bacana. Alex, a gente sabe que o leão, ele não mia. Ele ruge, né? Então, ele tá batendo na porta de todo mundo aí pra pagar o imposto de renda. Fala pra nós aí sobre essa bateria. É só o teu signo, tá? É o leão mesmo. É a Receita Federal. E hoje, gentilmente, nos atendeu o Delber César Leite, que é contador há mais de 30 anos. Ele é diretor executivo da maior rede de contabilidade do Brasil, com mais de 230 unidades, isso mesmo, espalhadas por todo o Brasil. Além disso, ele tem escritório de contabilidade, que é especialista em empresas ligadas ao setor de saúde, é prestador de serviços pra supermercados e postos de combustível e comércio em geral. Atualmente, ele é o diretor da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais e foi presidente do Sindicato dos Contadores de Passos e também da região, além de conselheiro do Conselho Regional. Ou seja, nós estamos diante de uma das pessoas que mais entendem de imposto de renda e de contabilidade, que é o nosso grande Delber Leite. Delber, obrigado por nos atender. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Prazer em falar com você. Boa tarde a todos. É uma alegria em falar com vocês. Alex, muito obrigado pelo convite e demais ouvintes aí da TV. Não dá. E pra começar, Odelma, até parece que é praxe em todos os jornais a gente vem fazendo a mesma pergunta. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer. Tem novidades pra declaração de imposto de renda pra esse ano de 2023? Sabendo que, desde 15 de março, que as pessoas já podem procurar os seus contadores e o prazo se encerra agora no final do mês, dia 31. Quais são as novidades pra 2021? Além da mudança de data, todo mundo tinha em mente que a data era 30 de abril, mas esse ano foi prorrogada pra 31 de maio e creio que os próximos anos também será estendido esse prazo, deverá ficar nessa definição aí de 31 de maio. Porque aumentou muito o número de declarações, de pessoas que têm que fazer declarações. Então, isso aí foi um dos motivos da extensão da data, de 30 de abril pra 31 de maio. As novidades aqui do imposto de renda em geral, ela é a questão de quem está obrigatório. O primeiro passo é esse aí. Pra quem recebe rendimentos tributários acima de 28,559,70, esses rendimentos tributários são quais? aqueles de salários, aqueles, se uma pessoa tem uma casa de aluguel, ela recebe o aluguel, ou teve ganhos de capitais. Então, acima desse valor, ele é obrigatório. E quem teve rendimento isento acima de 40 mil reais, quem teve abaixo desse valor, ele não precisa fazer declaração. Então, o que são os rendimentos de 40 mil? quem é aposentado e tem uma doença, né? Então, toda a renda dele, ele é isento de imposto. Ou então, aqueles aposentados que têm um rendimento, né? Ou seja, que a idade dele seja acima de 65 anos, mas aí a renda é um pouquinho menor, é 22,500, e uns quebradinhos, aí ele está isento de imposto. Então, nesse caso, quem está obrigado são esses dois casos, o tributário acima de 28, e o rendimento isento acima de 40 mil. E também, quem tem um rendimento, né? De ganho de capital. Eu vendi um rendimento de capital. É o seguinte, isso está acontecendo muito esse ano, eu vou dar um exemplo de veículos. Os veículos teve um aumento aí na sua, uma valorização no mercado, né? Então, um exemplo, a quem tem, comprou um veículo por 50 mil reais e vendeu ele por 60 mil, ou seja, teve um ganho de 10 mil reais, tem que pagar esse imposto. Então, e esse imposto é até interessante, Alex, sua pergunta é muito pertinente agora nesse momento, porque muitas das vezes a gente vai, recebe os documentos do cliente para poder fazer o imposto de renda, e aí a gente vai falar para ele, você teve um ganho do veículo e agora você tem que pagar o imposto. e esse imposto, ele é devido 30 dias após a venda e não na época do imposto de renda. Então, ou seja, naquele exemplo que eu dei, 50 mil reais eu comprei, vendi por 60, eu tive um ganho de 10 mil reais. 10 mil reais. Então, existe um ganho de 15% sobre esses 10 mil reais, ou seja, 1.500 reais. E o que é interessante, o que você está falando aí é tão interessante que às vezes algumas pessoas elas têm aquela mania, né, que eu acho que isso é até uma prática no Brasil, de mudar o valor do veículo na hora do recibo. Então, tem que ficar atento a isso também, né? Sim, isso é muito importante porque, assim, hoje nós estamos na era digital. E tudo que você tem de movimentação financeira, o governo já sabe. Então, às vezes você vai mudar o recibo do veículo, né, mas receber um mix, então pode acontecer de ter uma surpresa lá na frente, né? Então, é bom estar atento a isso aí ou consultar, né, o seu contador na hora que for fazer uma venda que ele vai dar as orientações mais detalhadas, né, e mais específicas sobre aquele assunto, né? Mas isso está acontecendo muito, teve muito ganho de capital e agora está tendo uma surpresa aí. Então, tem que ficar atento a esses ganhos de capital. A gente está falando, você falou aí da questão da defasagem, né, da tabela do imposto de renda. E até foi discurso de campanha eleitoral no ano passado, praticamente todos os candidatos, os principais candidatos falaram que quem ganhasse acima, só quem ganhasse acima de 2 mil, é que iria fazer a declaração de imposto de renda. mas na verdade é um lido engano, né? Porque a gente teve uma defasagem de aproximadamente mais de 130% desde 2015 que não tem um reajuste da tabela. Quanto que nós estaríamos pagando hoje? Qual seria, aliás, a margem de isenção de uma remuneração salarial de um trabalhador brasileiro? com essa tabela de defasagem de mais de 130%? Isso aí também é um caso por isso que teve esse aumento de pessoas obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. Porque a nossa tabela está defasada desde 2015. Então, houve uma consultoria que fez uma análise colocando somente a parte de inflação em cima da tabela atual hoje. Então, hoje, a partir de 2.112 reais, isso foi registrado agora de 1º de maio, por conta do salário. Então, a partir de quem ganha 2.112, ele é obrigado a fazer, é obrigado a pagar imposto. Mas, porém, o seguinte, se nós tivéssemos colocado esse reajuste de 134% na tabela, que seria até hoje, só estaria pagando imposto quem estivesse recebendo acima de 4.465 reais. Olha para você ver a diferença de perdas, de ganhos. Então, isso gerou um aumento de imposto, o governo recebe, o governo recebe muita coisa, então, a diferença é estrondosa nessa questão da tabela do imposto. Qual é o índice que o governo usa para fazer essa tabela do imposto de renda? Ele não usa nenhum índice, é através de lei. Então, essa lei está, desde 2015, a mesma lei. A mesma lei. Essa lei, ela pode ser modificada com emenda? Emenda modificativa? Seria isso? Sim, inclusive agora, fez uma modificação agora, nessa primeira, só na primeira faixa, que era 1903, passou para 2.112. Foi através de medida provisória que ela vai ser transformada em lei assim que o Congresso analisar ela. Mas pode sim, pode ser feita através de lei. Entendi. Odelma, outra pergunta também que a gente vê todos os anos, mas muitas vezes as pessoas ficam, como diz o Edgar na hora que ele começou, o que é o Leão? O que é a malha fina? Explica para o pessoal de casa o que é a malha fina e como não cair na malha fina. Todo mundo tem medo do Leão, né? Todo mundo. Mas é verdade, olha para você ver, nem sempre o imposto de renda é o falacial, imposto de renda, ah, eu tenho que pagar o imposto de renda. Nem sempre, porque eu costumo dizer o seguinte, o imposto de renda nada mais é que você contar uma história para a Receita Federal do que aconteceu na sua vida. Então, boa parte dessa história que você vai contar, o governo já sabe. Então, se eu conto uma história para a Receita Federal e essa história não bate com as informações que ela tem, aí eu vou cair na malha fina, né? Então, o que seria? Os rendimentos que eu tenho, todas as empresas informam para o governo qual é a sua renda. Olha só, esse ano nós temos uma novidade que nós temos lá a senha gov.br. Todos os, todo mundo deveria fazer essa senha gov.br. Com essa senha a gente consegue consultar muitas informações. Todas as informações de rendimento que eu tenho já é informada para o governo, então eu consigo consultar essa informação. Todos os bens adquiridos através do cartório ele é informado para o governo. Então, o cartório já informa. Você fala assim, ah, vou comprar uma casa, mas não quero declarar. Não existe mais isso. O cartório já informa há alguns anos, há aproximadamente uns cinco anos, eu acho que até mais, mas porém, o que acontece? Esse ano, a Receita Federal liberou para que nós, o contribuinte, consiga olhar o que foi lançado no nome dele. Então, o que é isso? tem muitas pessoas que têm medo de falar, ah, eu vou dar o Gov.br. Não, o governo vai saber. É o contrário. O governo já sabe. É você que precisa saber o que tem de informação, né? Através do Gov.br. Então, o que acontece? Além dos bens, né, imóveis que você adquiriu naquele ano, tem também as despesas médicas que são dedutíveis no imposto. Então, qualquer informação que eu passo para a Receita Federal através da minha declaração e não bate com a informação que ela tem, automaticamente você está na Malha Fina. Isso aí é automático. É a famosa Malha Fina. Então, eu costumo dizer assim, se você conta a história certinha, você não tem problema com a Malha Fina. Mas se você conta uma história diferente, aí você vai ter um problema aí com a Malha Fina. Então, o segredo é ser honesto, né? Verdade. Isso aí não tem como escapar das informações. Então, assim, existe a possibilidade de cada um fazer seu imposto de renda, né? Cada um pode pegar a baixa... O cara que mentir para a Receita Federal, Delber, se o cara mentir para a Receita Federal na declaração de imposto de renda, ele cair na Malha Fina, ele paga a multa? Sim, existe... O que acontece? Vou dar alguns exemplos. Eu lancei um valor de despesas médicas para diminuir o meu imposto. mas, porém, essa informação não existe lá na Receita. A Receita vai te avisar antes, falar, ó, tem uma divergência aqui, corrija o valor, né? Se tiver a informação, se faz a correção, aí o que vai acontecer? Automaticamente, o imposto vai dar maior. E aí, eu tenho que pagar o imposto. Aí, ela dá esses avisos antes. Se você fizer, né, agora aqui no meu escritório, nós temos um sistema onde ele busca as informações na Receita Federal de todo o pessoal que faz a declaração, todos os dias. A partir do momento que caiu alguma pendência, automaticamente, eu já vou lá e já vou verificar o que aconteceu para corrigir. Agora, se a pessoa recebe a notificação, isso tudo é pela caixa postal da Receita Federal. Se ele não entra lá e não faz a correção, aí a Receita Federal vai multá-lo. Aí, além do imposto, mais a multa por ele não ter feito a correção necessária. Ô, Delber, muito obrigado pela sua participação. Antes da gente se despedir, eu gostaria que você deixasse aí algum site, algum telefone para as pessoas tirarem mais dúvidas, tá? E eu gostaria de perguntar para o Edgar, para o João Vitor, se eles querem fazer alguma pergunta para o Delber Edgar. Está aí por aí, Edgar? Não, só agradecer a disponibilidade dele de trazer essas informações para nós. Muito obrigado, Delber. Eu que agradeço. João Vitor? Não, muito obrigado. Só para matar a curiosidade do povo, tudo começou como a campanha publicitária que se tornou um sucesso no país nos anos 80. A ideia era mostrar que o imposto de renda podia ser domado, mas que, se alguém resolvesse desafiar o fisco, poderia correr o risco de ter problemas. A primeira peça publicitária com a imagem do leão foi vinculada no início de 1980. Delber, obrigado, viu, suas considerações finais e o ano que vem a gente fala mais sobre o imposto de renda, mas durante o ano podemos falar sobre outros assuntos com certeza. Um abraço. Obrigado, pessoal. Agradeço o convite. O nosso site é www.ntwpassos.com.br Qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente e minhas redes sociais é arroba Delberleite. Mas só uma informação aqui tão precisa que é o seguinte, eu acabei de lembrar aqui, nem sempre o pessoal fica com medo do puxamento, nem sempre é quem paga, tá? Tem um dado tirado hoje da Receita Federal que em 20 milhões de declarações já transmitidas agora, 72% dessas declarações tem dinheiro a restituir. Tá certo? Então nem sempre é só o pagamento, tá? Um grande abraço a todos aí. Ô Delber, já que você falou de pagar, já que você falou de pagar e eu sei que você gosta muito de 4x4, o Edgar falou que quando você estiver na canaça na região de Piuí, a pousada é por conta do Edgar, tá? Opa, agradeço aí. Tá convidado. Nossa, nós temos aqui o privilégio de ter essas maravilhas aqui da canaça, né? Mas muito obrigado. Um abraço. Edgar, João Vitor com vocês, eu vou ficando por aqui.